Eu faço terapia duas vezes por semana, não só para entender, óbvio, minha vida profissional, mas entender minha vida pessoal também, que é muito importante, até porque eu sou uma adolescente ainda, tenho 16 anos. E, enfim, mas tudo isso que está acontecendo para mim, cara, é algo que eu nunca imaginei e que eu me sinto muito feliz mesmo. E a psicologia para mim foi muito importante nessa questão, sabe? Eu faço acompanhamento psicológico desde os meus 13 anos e só em 2021 eu consegui colocar tudo o que a gente fez durante todos esses anos em prática, que é o que vocês falam, ela estava muito serena, tudo isso, porque eu sabia que eu não precisava fazer nada diferente, eu não era obrigada a voltar para o Brasil com uma nem duas medalhas, graças a Deus aconteceu e eu sou muito grata por isso, mas porque as pessoas não jogaram essa pressão em mim. E mesmo que jogassem, eu não posso controlar as expectativas das outras pessoas, só que o que eu faço? E quando eu estava dentro do ginásio, era isso que eu estava pensando, faz o teu melhor. E aí